Chegamos em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, que também é conhecida como a capital dos Pampas. Então, roda a vinheta! Porto Alegre, conhecida carinhosamente como Poá. Ela foi fundada por imigrantes portugueses açorianos e acolheram imigrantes do mundo todo. Inicialmente, a cidade foi batizada de Freguesia de São Francisco do Porto de Casares. Mudou de nome várias vezes e em 1810 passou a se chamar Porto Alegre. Mas por que este nome? A cidade começou as margens do Lago Guaíba, daí o nome Porto e Alegre, pois os guaranis receberam amistosamente os colonizadores. Esse é o Cais do Embarcadeiro. Sua proposta foi recuperar os armazéns históricos do cais, além de contemplar o visual do Guaíba. Se tem uma coisa que não pode faltar no nosso conteúdo, é a boa gastronomia. E a gente inicia aqui por Terras Gaúchas, aqui no Rio Grande do Sul, uma pizzaria temática, que é um dos principais atrativos aqui no estado. Lá atrás de mim, ó, a gente vai ter uma noite com os piratas. Pizzaria Porto, cara de mal. Bora, gurizada! Tô aqui com ele, Virata Cher no vídeo! E mostrando pro casal Rigote como se rouba um iPhone aqui em Porto Alegre. Sim, é isso mesmo. Olha que a gente já viu. É só me vou ter, me vou ter, me vou ter, me vou ter. Olha, é só pra cá. Tá tomando o Henrique Zero, bebe água! Pelo amor de Deus! Olha, eu tô no show. E é com esse ambiente que você é recebido aqui na Porto, cara de mal. Ambiente totalmente temático, maravilhoso. Além da experiência dos mais de 80 sabores de pizza, você ainda tem um espetáculo. O que é o Henrique Zero? Outros do próprio craque eu despertei Eu tenho fama de mal, terrível e sanguinário Sou o pirata mais temido Pois é de morrer! Eu peço gentilmente uma salva de palmas Para ouvir a galera gigante Caminos são tentantes Espanachinhas, manatas Agora sim, eu tenho a nova tripulação, senhores E uma salva de palmas ao capitão Caradival! Obrigado por vocês E vocês, em volta do Porto Para os acordos do público A fabulosa tripulação do Porto Caradival! E hoje o nosso tour vai ser aqui no Centro Histórico de Porto Alegre Em um dos restaurantes mais antigos do Brasil O Gamberos Aberto em 1889 O restaurante Gamberos É o mais antigo da capital gaúcha Foi fundado por uma confraria de imigrantes alemães Para beber chope E confraternizar Com 134 anos de atividade Foi batizado com o nome do deus da cerveja Gamberos O restaurante é um clássico O mais tradicional do mercado público Ao entrar a gente se depara com um ambiente diferenciado Decorado com belas peças antigas nas paredes Parece que estamos em um museu Ele é especialista em servir pratos de frutos do mar E comida portuguesa E conta com um cardápio bastante extenso Quando for a Porto Alegre Não deixe de visitar o restaurante mais antigo do Rio Grande do Sul Novamente A gente veio fazer um passeio incrível aqui na cidade Pelas belas águas do Guaíba E ali a noiva do Caí Que vai levar a gente para um passeio do pôr do sol Vamos embora Porto Alegre é uma cidade linda Organizada Cheia de atrativos culturais E cenários espetaculares Tivemos a oportunidade de vivenciar no passeio pela orla A bordo do noiva do Caí Esse passeio é feito com uma hora de duração pela orla da zona sul da cidade Contemplando o esplêndido pôr do sol no Guaíba Além das luzes da cidade ao anoitecer O embarque é feito na usina do gasômetro E o valor é de 40 reais por pessoa Um passeio imperdível para quem estiver pela cidade Que vai deixar você ainda mais encantado por Porto Alegre E aí Legenda Adriana Zanotto